Música Reveste-me, Senhor, com Tua graça Eu quero, meu irmão, servir melhor Que o Teu Espírito em mim se faça Que eu possa caminhar no Teu amor Reveste-me, Senhor, com Teu amor Reveste-me, Senhor, com Teu amor Amém Nosso Senhor Jesus Cristo Aqui no Pai regiu Com o Espírito Santo Reveste-me em poder Te guarde para a santificação O povo fiel E para oferecer a Deus O Santo Sacrifício Música Música Amém. Amém. Tu é sacerdote pra sempre, tu é sacerdote pra sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Desde se amando, o Senhor fará, fará crescer o poder de seu cérebro. Por toda a terra, o Reino arras, tu esperais os teus inimigos. Tu é sacerdote pra sempre, tu é sacerdote pra sempre.